A Polícia Rodoviária Federal mapeou as rodovias que cortam o Mato Grosso do Sul e descobriu os pontos mais críticos, aqueles com acidentes gravíssimos e com vítimas fatais e constatou que a maioria fica no perímetro urbano. Ao meu lado, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Ciro Ferreira, qual a característica desses pontos críticos que vocês mapearam neste levantamento? São locais que existe a junção do trânsito urbano com o trânsito rodoviário e isso traz realmente um transtorno muito grande e é onde acontece o maior número de acidentes. Aqui no Anel Viário é um destes pontos? Isso, todo o Anel Rodoviário de Campo Grande é um ponto crítico porque nós temos aí um grande número de comércios, de acessos que estão na rodovia e trânsito de pessoas também que utilizam para acessar mais rapidamente os bairros, eles buscam a rodovia para agilizar e acaba realmente se confrontando com o trânsito rodoviário que é muito pesado e aí é onde acontecem os acidentes. Nós vamos dar uma atenção especial para esses pontos, com reforço de policiamento e também atuação em conjunto e simultânea com os outros órgãos, mas também vamos estender aí nesse período de férias a todas as rodovias do Estado aí, com foco principal nesses pontos, mas vamos estar todas as rodovias. Essa operação vai até quando? Essa primeira etapa até o final de janeiro e depois novamente no período de carnaval, até o final do carnaval. Muito obrigada pela sua entrevista, as pessoas que forem pegar a rodovia fiquem atentas à sinalização e respeitem os limites de trânsito. Débora Alves para o SBTMS, segunda edição.